Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje eu vim contar pra vocês qual desses dois recém-lançamentos aí da Natura, né, mais me agradaram. Qual foi, assim, o meu favorito, se eu estivesse com dinheirinho, sabe, pra comprar apenas um, qual eu escolheria? E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Olha que visão linda também, né, gente? A Natura está arrasando, tanto nas fragrâncias, quanto nas criações dos frascos. Estão, assim, super sofisticados, belíssimos, né? Quero fazer um vídeo mais rapidinho, mais dinâmico, só pra contar pra vocês qual dos dois, viu? É o meu favorito. E, assim, quero saber a opinião de vocês também, hein? O primeiro que eu vou falar, gente, é do Luna Rubi, né, que foi o primeiro lançado entre os dois. Já usei bastante ele, gente. Olha isso! Só parei, porque agora aqui está fazendo... Esquentou mais um pouco, né? Porque eu acho que essa fragrância combina mais no inverno, porque é aquele floral, assim, bem marcante, né? Esse perfuminho eu recebi da nossa consultora oficial do canal, a Ju Paisan. Eu deixo o link, gente, do canal dela... Do canal não, né? Do espaço Rede Natura, aqui na descrição do vídeo. Vai lá conferir, porque tem várias promoções maravilhosas. A Ju, sabe, é uma querida. E vocês colocando o cupom de desconto BRUNACETEMBRO, vocês ainda conseguem mais 10%, tá bom? Quando virar o mês, será Bruna Outubro. Gente, esse perfume aqui me agradou demais, né? Fiquei super viciada nessa fragrância, porque tem aquele cheirinho, assim, que você borrifa, é de rosa, sabe? Vermelhas, frutas vermelhas, é um toque, assim, da canela, porém, é, assim, quase perceptível na minha pele. E cremosinho, ao mesmo tempo, por conta das amêndoas. Eu amo, gente, perfumes que tem esse toque, é cremosinho, sabe? É maravilhoso. Tem uma picança também, né, da pimenta rosa. Fantástico esse perfume, tá, gente? Mas eu acho que esse aqui vai agradar menos, é, do que o Una Blanche. Como o Una Blanche tem aquele floral mais aberto, aquele cheirinho gourmand, vai agradar mais, viu? Esse daqui, ele é marcante, né? E assim, gente, já adianto, dos dois, se eu tivesse com um dinheirinho curtinho, eu ia comprar o Luna Ruby. O Luna Ruby foi o que mais me agradou, gente. Fiquei viciada nesse perfume, né? Muito bom. Fora que também o desempenho dele na minha pele foi fantástico. Ele fixou demais, gente. É uma verdadeira bombinha esse perfume aqui. Amo, 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 amo o Luna Ruby. E esse daqui, quando acabar, com certeza, eu já quero outro. O Una Blanche me agradou, sim, né? Olha que frasco lindo. Lindo demais, né? Eu vou ver se eu solto aí um vídeo também, contando mais detalhado tudo que eu achei sobre essa fragrância, tá bom? Só que o Una Blanche, gente, o Luna Ruby é um perfume diferente do que eu tenho na minha coleção, sabe? Eu não tenho nada na minha coleção igual ao Luna Ruby. Já o Una Blanche, eu já tenho outros perfumes que tem, assim, não é que sejam iguais, mas que ele lembra um ao outro, sabe? Mas é um perfume, assim, que cada momento que você sente ele, ele tem uma evolução, sabe? Muito legal isso nesse perfume. Isso eu amei no Una Blanche, só que a fixação dele é um pouco menos na minha pele, viu? O Luna Ruby só sai quando eu tomo banho. Esse daqui, não. Eu tenho que reaplicar mais vezes. É aquele adocicado. Eu não vou dar muito detalhes, como eu falei pra vocês. Eu não sei qual o vídeo que eu vou liberar primeiro, tá bom? Se é falando minhas impressões do Una Blanche ou esse que eu estou gravando aqui pra vocês. Mas, assim, gente, o que eu posso falar? Ele tem aquele floral, né? Adocicado, gourmand ao mesmo tempo e com fundinho atalcado e cremosinho. Eu não acho que seja aquele perfume super elegante, né? Como a marca vem descrevendo. Mas isso, gente, na minha percepção, tá certo? Não vou dar muito detalhes, não vou dar muito spoiler, porque em seguida eu já vou liberar o outro vídeo contando pra vocês melhor tudo que eu achei desse perfume aqui, que também é um lançamento maravilhoso aí da Natura. Como vocês veem, ó, já usei bastante, gente. O meu já está, ó, por aqui. Muito bom também. Mas, entre os dois, o meu favorito é esse daqui, ó. O Luna Ruby, gente. Amei demais esse perfume aqui. Natura arrasou. Principalmente porque é um perfume único, pelo menos na minha percepção, né? Eu não tenho outros na coleção que se parecem com ele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, é um vídeo, assim, bem rapidinho. Deixa aqui nos comentários pra mim saber se vocês já testaram esses dois perfumes. Quais são, entre os dois, os favoritos de vocês, tá certo? Que eu vou amar saber. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima!